A causa desta exposição é o próprio espaço. Esta casa, esta velha casa do Círculo de Arte de Plásticas, que é a sede do Círculo de Arte de Plásticas de Coimbra. Um espaço que é, ao mesmo tempo, um espaço que foi desenhado para a habitação, mas, possivelmente, o maior tempo da sua vida foi dedicado às artes plásticas e à exposição em que tarde. E é nesta dualidade de espaço que tem este lado doméstico e que, ao mesmo tempo, é um espaço de expressão artística que eu me situo nesta exposição. E este título, Square Feet, apareceu como uma síntese certa para a coisa. Acabei, ou por introduzir só uma tela, ou por transformar, por criar soalho, por exemplo, às três salas de baixo, como se o objeto criasse um outro espaço. A cada objeto tivesse uma vida própria e sugerisse um outro patamar. Cresce à altura de uma cadeira ou do par de mozinhas de cabeceira, onde pulsa uma luz numa delas, quase que sugerindo uma vida, não sei se da cama que não está lá, até pode ter uma curtação sexual, não sei. Optámos por não deixar os projetores, por colocar uma lâmpada pendurada, ilumina o espaço e não propriamente o projetor que ilumina peças como se fossem autónomas. Mas toda esta narrativa é acionada, sobretudo, por uma tela que está no corredor, em que eu estou com o traje de alarmas sem pés, não é? E a cabeça transforma-se numa outra coisa. Os pés que lhe faltam aparecem nas outras salas, não é? Na sala preta tem a velha televisão, aparece uma projeção do interior com teias de aranha dessa televisão. Esta ideia de utilização anacrónica, de passado, de simultaneidade de tempos, é tudo coerente com uma leitura que parte desta casa, mas parte desta casa. Não vem à procura desta casa. Nas salas de cima, as salas simétricas, estão dois vídeos que são especulares, de alguma maneira. Um que é quase estático e que o pé está desfocado pelo movimento, que é quase estático. E o outro é que movimenta-se muito ligeiramente do chão e altera um bocado o chão. Uma música que contrasta completamente em termos de ritmo. Uma música que fiz com o João Taborna, em que ele na letra se diz que os meus pés estão a matar-me, a evitar-me, a matar-me, a matar-me, a matar-me, a matar-me, a matar-me, a impossibilidade, mas quem há pode ser, que de alguma maneira torna possível também fazermos esta exposição e as coisas e as realidades se sobreporem e multiplicarem, não é? A música que afeta-me, a matar-me, 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 a matar- Obrigado.